Olá pessoal, eu estou aqui com o Caio, nós estamos indo fazer o atendimento do pet shop dele Ele fez um curso comigo lá há anos atrás, há uns dois anos atrás e hoje já tem dois pet shops E está tendo um sucesso tremendo Eu vou aproveitar enquanto ele está aqui comigo e vou perguntar para ele o que ele acha desse mercado O mercado do pet é um ótimo mercado para quem está querendo entrar, para quem está querendo crescer Ou às vezes a pessoa está decepcionada com a área que já está, quer trocar de área, quer um novo emprego Quer uma área nova, pode entrar na área pet, que é uma área que ainda tem mais 50 anos para frente para crescer Glória a Deus Amém, amém, e vai crescer Obrigado gente, nós estamos no trânsito, eu não vou tomar o tempo do Caio aqui no sinal Mas o Caio teve um sucesso acima da média Ele montou um pet shop, vinha de uma falência de 100 mil reais na área de engenharia, de construção civil E ele vendeu uma betoneira para pagar um curso de manitosa para o irmão dele O irmão dele foi lá, eu achei ele muito sem jeito, muito esquisitão Mas hoje o Cássio, que é o irmão dele, é um dos melhores tosadores de Ribeirão das Neves E ele se tornou um empresário, ele esteve lá na minha sala de aula e perguntou para mim Eu estou gerando qual curso que eu posso fazer, eu quero mudar de mercado, eu quero sair da área de engenharia Que eu estou chateado com isso E resolveu fazer o curso Ele sentou na minha frente, escutou eu falar e perguntou assim, onde que eu faço matrícula Eu falei, ah, esse cara vai dar certo Porque ele tomou a decisão de fazer matrícula na hora Foi lá, fez inscrição para o curso de auxiliar de veterinário Fez o curso, ficou empolgado com o negócio E já está hoje, no terceiro mês dele, ele já estava tendo um faturamento de 15 mil livre 15 mil reais, assim, 15 mil e 400 e pouquinho Ele é muito bom em matemática, nessa parte de finanças Isso tem ajudado muito ele E ele me falou desse rendimento, eu falei, olha, um rendimento muito bom para quem está saindo de uma dívida de 15 mil reais Ele vem com muita luta, gente, não é fácil ter saído de uma dívida de 100 mil reais E entrar no mercado e já ter sucesso Mas ele teve lucro no primeiro mês No primeiro mês de sucesso aqui aberto E eles começaram com os dois irmãos juntos O medo está mudando a história da vida dele Ele já está na faculdade, passando com o terceiro período de veterinária A esposa, que também não tinha nada a ver com veterinária Trabalhava na área de contabilidade Ela trabalha em uma empresa de contabilidade Já está na faculdade, ficou grávida agora Vai ter um neném maravilhoso Então o Caio está muito feliz, muito feliz mesmo Com muita luta, gente Nós estamos aqui hoje, ele saiu de casa 15 para 6 da manhã Para vir aqui me buscar e nós estamos indo lá para atender os clientes dele Nós devemos ter lá umas duas ou três consultas Fiz uma parceria com ele que achava que não ia dar certo Acabou que a gente lá vai até ir direitinho E ele está tendo um faturamento lá na empresa dele entre 30 e 50 mil reais E é um cara que vai dar certo Por causa da garra, da determinação e da disciplina Hoje ele trabalha muito como motorista Eu tenho lutado para tirar ele daqui da área de motorista Porque eu sei que ele está perdendo tempo Mas daqui o dia ele vai estar contratando motorista Já está com o nutriciado lá no teto Vai ter que fazer mais custos, vai ter que investir Mas o sucesso é o limite O céu é o limite para o Caio Ele é um cara muito bacana, a gente é de boa E tem crescido muito Eu estou aqui para falar com vocês Que realmente o mercado do Pert é muito grandioso O mercado astronômico não tem crise nele Não vai ter durante 50 anos É só você entrar da maneira correta O Caio não quis fazer o custo pahentosa Ele falou, não quero, o Caio vai mexer com isso Mas ele agregou ali E sem o que? Outra eu falei com ele Sem o irmão dele ter feito o custo pahentosa Esse negócio não ia para frente Então é muito importante que você faça o custo primeiro Para depois abrir seu negócio Que você consiga sentir o mercado Para depois abrir seu negócio Então é um mercado muito grandioso Como eu falei, é um mercado grandioso Que vai crescer mais de 50 anos Mas tem que entrar nele da maneira correta É um prazer falar com vocês Que Deus abençoe vocês todos Fico com Deus